Vamos conversar aqui com o Ronaldo Alves, que é o presidente do Consegue aqui de São Roque. Ronaldo, que balanço se faz dessa reunião? Mais uma, já é a quarta sobre a sua presidência, Ronaldo? Passa de pressa o tempo, hein, Ronaldo? Já é a quarta, ficando, como disse o Tadeu, cabelo branco já, hein? Mas não é pelo trabalho, não é pela idade mesmo. Pois é, o novo presidente tá ficando de cabelo branco e o ex-presidente ficou careca na presidência do Consegue, né? Quantos anos, Tadeu, do Consegue? Consegue eu fiquei 11 anos, Vanderlei. Agora, passando a bola pro Ronaldo, ele sabiamente vai conduzir os trabalhos aí e a cidade de São Roque vai ganhar muito mais ainda com o novo presidente aqui. Ronaldo, e o que você acha dessa reunião que aconteceu? Você trouxe uma psicóloga, a Andréia Manco, como é que foi? A ideia é trazer pra toda reunião do Consegue algum evento que seja, na realidade, um chamariz. A gente tem percebido que, infelizmente, as pessoas deixam de sair de casa pra vir numa reunião como essa, então a gente tenta com isso trazer um atrativo que, atraindo essas pessoas, elas possam participar das nossas conversas, eventualmente das nossas decisões. Então, é uma forma de trazer pra juntos tentarmos resolver alguma coisa que é de todos, o problema é de todos. Agora, para a próxima reunião, você já tem o local confirmado? Que, normalmente, as reuniões acontecem aqui na Câmara, mas já teve reunião em São João Novo pro mês de agosto. É, como a gente já fez a reunião de São João Novo, que foi uma antes desta, a gente pretende também descentralizar a próxima reunião e levar a reunião lá pra escola do Barão, a escola Barão no Cambará, e se aproximar mais daquela comunidade e tentar que, dessa forma, a comunidade participe mais. Mais uma tentativa de atrair as pessoas pra dentro do Consegue. Quer dizer, vem uma campanha, então, do Consegue, de prevenção nas escolas. Sim, junto com um pedido, uma demanda das coordenadoras da educação em São Roque, que nos apresentaram bastante questões ligadas à segurança, problemas realmente sérios, e, diante dessa necessidade, a gente achou por bem encampar esse projeto, aliás, projetar mesmo, porque o projeto partiu de dentro do Consegue, não foi de outra forma, e agora a gente precisa que as pessoas, de alguma forma, apoiem. Inclusive, aproveitando, eu acho que a sociedade tem que apoiar mais. Se não vem, pelo menos que participe de alguma forma. Então, a gente pretende fazer contato com a ISAM, contato com a Associação Comercial, contato com quem pode realmente ajudar, e, de alguma forma, exigir. Eu acho que a gente não pode ficar só no pedido, vai ter que exigir mesmo, porque as pessoas precisam colocar a mão na consciência, e saber que, juntos, a gente consegue fazer mais. E eles têm bastante forma de ajudar, e, com certeza, vão ajudar, porque têm consciência disso. Obrigado, Ronaldo. E o Tadeu, que já foi presidente por muitos anos, continua dando apoio agora na retaguarda, não é, Tadeu? Sim, sim. Sempre vamos estar ao lado do Ronaldo, nessa nova empreitada, e da continuidade no trabalho. E viva São Roque!